É hora de pensar o Brasil, é hora de pensar nas eleições, domingo de eleições, professor Fernando Schiller, cientista político, colunista da Band News FM já na ponta da linha conosco, professor como vai, tudo bem? Tudo bom Ivan, prazer falar contigo com os ouvintes. Bom, eleição já começou, desde as 7 horas da manhã as zonas eleitorais estão abertas, a gente sabe das pesquisas, da cobertura dos candidatos, todo mundo muito provavelmente já escolheu o seu candidato, mas eu queria abordar com o senhor uma questão mais geral sobre as eleições, eleições essas um pouco diferentes por causa da pandemia, tivemos o Congresso Nacional adiando o pleito, precisou aprovar uma mudança na Constituição, só daí ela já começa diferente, com muitas mudanças pra votar, a questão da higienização, da não aglomeração, os candidatos precisaram fazer campanhas diferentes e as eleições municipais são aquelas, né professor, que são mais próximas das pessoas, né? Como é que o senhor viu desde o começo, hein, desde esse adiamento até hoje, como o senhor avalia o papel da Justiça Eleitoral, do próprio Congresso Nacional, pra que a gente tivesse o pleito realizado em um ano tão atípico como foi, como está sendo 2020, professor? Olha, em primeiro lugar, o Brasil está de parabéns, o Congresso de parabéns, foi uma decisão inteligente adiar, foi um adiamento pequeno, relativamente pequeno, questão de um mês e meio aí, mas foi muito importante, o Brasil não superou a pandemia, o processo é mais longo do que a gente imaginou, eu acho que muita gente imaginou, e é preciso encarar isso, então a ideia de não deixar os mandatos serem prorrogados, já cumpriu o que diz a Constituição, os novos prefeitos assumirem lá no dia 1º de janeiro, então a imensa maioria das 5.570 prefeituras do país, os prefeitos, vão ter um mês e meio agora de transição, essa transição é muito importante, a partir de segunda-feira, quando a gente souber os resultados, os prefeitos já vão poder entrar em contato com as atuais administrações, montar um secretariado, consolidar planos de governo, então isso é muito positivo, a gente vai ter no segundo turno, até o final, até o dia 29, mas mesmo assim você vai ter lá 30 dias para fazer a transição. Acho que o ministro Barroso está de parabéns, a justiça eleitoral conduziu muito bem isso, essa antecipação para hoje de manhã, às 7 da manhã do início da votação, orientação para que os mais idosos, mais vulneráveis votassem mais cedo, todo mundo levasse lá sua caneta, quem não for votar ainda se lembre disso, faça uma votação rápida, leva a máscara, ou seja, todo o planejamento, foi muito bem feito. A campanha funcionou muito na internet, nós tivemos uma redução em relação à expectativa que se tinha do número de candidatos, tinha expectativa que podia chegar perto de um bilhão de candidatos, pelo fato de que você não tem a coligação nas proporcionais, então cada partido tem lá a sua chapa, mas o que aconteceu foi uma redução primeiro do número de partidos na média que disputaram, porque muitos partidos têm medo do lado de não ter o coeficiente eleitoral, então você tem uma redução do número de partidos, e obviamente o Covid, a pandemia, assustou muita gente, tem candidatos especialmente mais velhos, mais vulneráveis, a campanha implica o contato, implica uma exposição. De maneira geral, foi muito bem, uma entrevista me chamou muito a atenção, o ministro Barroso, que você teve uma redução do efeito, das chamadas fake news na campanha, ainda é muito cedo para a gente ter uma visão completa disso, mas já há indicativos, toda a campanha que se fez de concentração, a criação de um site, o número de denúncias, enfim, a sociedade se torna uma lá insinuente com risco, isso é muito positivo. Então eu diria assim, o país está de parabéns, justiça eleitoral de parabéns, mostrando que o Brasil é uma grande democracia. A gente está vendo nos Estados Unidos toda a confusão, um sistema que não tem uma justiça eleitoral centralizada, que não tem um modelo padronizado de votação, a confusão que isso gera. Vamos ser claros, o Brasil tem um padrão, tem uma justiça eleitoral centralizada, tem normas mais rígidas, cá entre nós, o país dá um show no momento eleitoral. O que eu queria fazer de comparação, falar de comparação com os Estados Unidos, é sobre o sentimento, lá nos Estados Unidos a gente teve uma presença recorde dos eleitores, lá o voto não é obrigatório, muito movido por essa polarização, a questão racial, que ganhou muitas páginas nos últimos meses. Professor, e aqui no Brasil a aparência que dá é que o povo tem esse sentimento de civismo, vamos dizer assim, na época das eleições. A gente está vivendo uma pandemia e a gente teve, por exemplo, recorde de mesários voluntários se inscrevendo para participar do processo eleitoral, a gente vê entrevistas do próprio ministro Roberto Barroso, pesquisas como o Datafolha, por exemplo, em São Paulo, apontando que 80% dos eleitores devem comparecer às urnas. E o ministro Barroso chegou a dizer, naquela coletiva do adiamento, quando foi anunciado lá todas as mudanças que teríamos nesse pleito, que ele esperava que, inclusive, a abstenção dessa eleição em 2020 seja menor do que a de eleições anteriores. Isso mostra um pouco também como é a relação, talvez, do brasileiro com esse momento, esse momento de eleger o seu representante, ainda mais numa eleição municipal, que é aquele representante que está ali mais presente, professor, no dia a dia das pessoas. Olha, eu diria o seguinte, o ministro Barroso, tomara que ele está na certa, tem um comparecimento recorde, eu não acredito. Eu acho que o ministro Barroso está no papel dele, está de estimular, de incentivar, e a gente faz isso também no jornalismo. Mas, vamos lá. No dia da eleição, estou fazendo uma análise bem realista, nós tivemos 17,5% de abstenção no primeiro turno das eleições passadas. No segundo turno foi a 21% em alguma coisa. Eu acredito que a gente vai ter um índice de abstenção um pouco superior. Não vou arriscar número aqui, porque sabe que número é sempre um problema. Então, não vou arriscar. Mas eu acho que aí, 10, 15% a mais, em relação ao que nós tivemos, é razoável no momento como esse, até porque há uma orientação de pessoas que têm o sintoma, pessoas que têm uma situação particular de vulnerabilidade, pessoas que têm casos ali na família, uma série de situações, ou que tiveram nos últimos 14 dias. Então, uma série de questões que, naturalmente, vão levar a uma maior prudência. E, cá entre nós, é razoável que isso aconteça. No Brasil, nós temos essa particularidade do voto obrigatório. Eu, particularmente, sou muito crítico em relação a isso. Não é o momento de discutir isso. É uma determinação. É lei no Brasil. Eu acho que a minha impressão com voto deveria ser, como é nos Estados Unidos, ou no Itália, mas como é no Brasil obrigatório o voto, então as pessoas tendem a ir, ou se não, não justificam. Quem estiver fora do seu domicílio eleitoral vai poder utilizar o aplicativo, pode utilizar ao longo do dia o aplicativo da Justiça Eleitoral. Isso também facilita, porque muita gente vai poder ter mais... É mais simples para você fazer as justificações de voto. Então, eu diria assim, acho que a tendência é a gente ter um pouco mais de abstenção, essa linha posta, mas não é nada muito significativo. É algo natural no momento de medo de pandemia que a gente ainda vive. O fato é que, realmente, na reta final, as eleições mobilizaram. E vou dizer assim, não é uma eleição que foi polarizada ideologicamente no plano nacional, é uma eleição que eu pude acompanhar, principalmente as grandes capitais, as grandes cidades. Realmente, a situação está se dando em relação aos problemas da cidade, a forma como as prefeituras encararam a pandemia, como é que se faz agora para recuperar emprego. Então, eu acho que a gente está quase saindo no primeiro turno, ao longo do dia, de maneira muito positiva. Para finalizar, professor, claro que o dia é longo ainda, a gente conta com a sua presença aqui na Band News FM para repercutir os resultados, o dia está só começando, mas essa eleição municipal, ela pode impactar de alguma forma em 2022 ou a gente está falando aqui de universos completamente diferentes? São universos diferentes. Eu diria que essa é uma eleição da diversidade do sistema partidário brasileiro. Nosso sistema é pulverizado, tem uma enorme dispersão partidária, a gente tem 33 partidos disputando, a gente tem lá 25 partidos no Congresso Nacional. Essa tem sido, pelo menos pelos indicativos de pesquisa, daqui a pouco, ou de tarde, nós vamos ter aí o Boca de Ura, depois a apuração, mas pelos indicativos de pesquisa, essa é uma eleição de lideranças mais tradicionais, mais conhecidas, ou até de quem está na prefeitura, é apoiado por quem está na prefeitura, tem tido uma maior proeminência, tem aparecido mais nas pesquisas. Não significa nada, nada está resolvido, quem decide é o eleitor ao longo do dia. Soberano, então a gente toma muito cuidado com isso. Mas as pesquisas vão mostrando que exatamente lideranças mais consolidadas, com mais recall, a gente chama, ou que estejam no poder, tem, nas pesquisas, aparecendo melhor. Por uma razão, na minha visão muito simples, que é uma campanha onde você tem menos espaço para a rua, você teve menos tempo, você teve temas, como o próprio tema da pandemia, que acabaram tomando muito espaço. Então, quer dizer, é uma eleição onde as pessoas, pelo indicativo de pesquisa, tenderam ao conhecido. De alguma maneira fizeram um voto, ou vêm fazendo um voto, de alguma maneira tentam se referenciar em quem tem mais tradição. Isso é o que vem as pesquisas mostrando. Então, não é uma eleição que tende a se caracterizar como algumas no passado, onde você tem muito espaço para, digamos assim, o novo político que vem, que é uma surpresa eleitoral. Os tradicionais e os outsiders, né? Exatamente. Não é pelos indicativos. Estou muito cuidado com isso, porque nós estamos no meio do processo. Mas, vamos lá, as pesquisas vêm mostrando, quer dizer, não é muito uma eleição para um outsider. São tendências que a pesquisa é pesquisa, eleição é eleição. Quem vai decidir é o eleitor ao longo do dia, a gente vai saber de noite. Treino é treino, jogo é jogo. Professor Fernando Schiller, ajudando a gente a pensar o Brasil. Seguiremos o dia longo, hoje de cobertura aqui na Band News FM. Professor, bom domingo para você. Estamos juntos aqui também na cobertura das eleições. Obrigado, viu? Bom trabalho e bom voto para todo mundo.